E a se comemorar também pela vantagem que vai se abrindo aí para o segundo jogo da semifinal. Tem gol lá no Calcaia, né? Daqui a pouco nós vamos confirmar, viu, Tassi? Porque vai descer da equipe do Ferroviário mais uma vez. Olha o chance, olha o chance! Gol do Ferroviário! Italu, camisa de número 6! Invadiu a grande área, finalizou bem! Ampliu o placar aqui no estádio Domingão. Reveja mais uma vez ali o lance na tabela do Ítalo com o Isaac. Ele invadiu a grande área, chutou para o gol. Ali por baixo do gol do goleiro Diego. 2 para a equipe do Ferroviário. Zero para a equipe do Horizonte! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, 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 tchau! O Bahia que aparece muito para a partida, fazendo essa distribuição no meio campo, ao lado do Boca, camisa 5, o Italo, também muito acionado até agora. Aí o Xai, ótimo passe para o Italo, quem sabe, o segundo perna esquerda sai o chute, defesa, um rebote! Gol! Ele vai fazendo ótima partida. O Peixoto tentou fazer a tabela ali com o Janeldo. A bola vai sobrando com o Mazinho. Mazinho trabalhando com o Ítalo pelo lado esquerdo. Vai descendo a equipe do Ferroviário. O Ítalo passou bem. Já invadiu a grande área. Olha o Ítalo chegando. Chute! A bola vai sobrando agora com o Ítalo. Olha o Ítalo. Vai o Ferroviário. Vai o Ferrão. Olha o Dico. Trabalhando ali com o Hércules. Ronda. Chegou a marcação ali do Ítalo. Vai o Ítalo para a cobrança de falta. Falta para a equipe do Ferroviário. 37 minutos do primeiro tempo. Levantou. Bola na área. Subiu o gol. Tchau, tchau. 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 Obrigado.